Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Torcedor Botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui nos bastidores da Arquibancada, a voz do torcedor do Botafogo. Queremos sempre agradecer a você, torcedor do Botafogo, que tenha nos prestigiado, que tenha deixado a sua opinião no nosso canal, concordando, discordando. Isso aí é o mais importante, o canal é aberto para todas as opiniões. E aqui nos bastidores a gente tem essa preocupação, de ouvir o relato do torcedor do Botafogo, porque o torcedor do Botafogo é o maior patrimônio da nossa instituição. Vamos lá, é o seguinte, infelizmente, mais uma vez, pela falta de competência dos nossos dirigentes, Gabriel, que veio a público, manifestou o desejo de ficar no Botafogo, de jogar no Botafogo, que fez aí uma brilhante passagem no clube, está retornando ao Atlético. É uma coisa, assim, estarrecedora, como que um clube não sabe amarrar um jogador numa negociação, quando você vende o Igor, de você procurar se defender nas cláusulas contratuais. Botafogo é uma bagunça, é uma vergonha. Essas pessoas que dirigem o Botafogo, elas não são dignas de estar no clube, essa é a realidade. É a mesma coisa, hoje eu tive um comentário de um botafoguense que veio, através do WhatsApp, me perguntar, Petrônio, o Inácio, o chileno, está sendo pretendido, aliás, tem uma proposta oficial do Goiás, o Botafogo está perdendo para o Goiás, Petrônio? Gente, é o seguinte, vamos lá, eu estou aqui na região centro-oeste, eu acompanho e conheço de perto a estrutura do Goiás Esporte Clube. Não tem como comparar a história do Botafogo com a do Goiás, os títulos que o Botafogo já teve, o Botafogo é duas vezes campeão nacional, o Goiás não teve a oportunidade ainda de conquistar um título dessa importância. O Botafogo tem uma torcida maior do que a do Goiás, tem uma tradição maior que o Goiás, mas na estrutura, não tem nem comparação, gente. Faço um convite para você que não conhece Goiânia, vem conhecer a estrutura do Goiás, está entre as cinco maiores do Brasil, o clube paga em dia, não tem atraso de salário, tem estrutura. Então, o torcedor do Botafogo, ele tem que deixar de ter a síndrome da Cinderela, é isso aí. Porque a nossa carruagem já virou abóbora, já tem um tempo, hein? A gente está renascendo e a gente está muito preocupado, porque a gente observa que são os mesmos de sempre que estão à frente desse processo novo no Botafogo. Existem pessoas bem intencionadas? Existem. Mas o retrocesso ainda continua em General Severiano, então é preocupante. Seria melhor nós termos profissionais à frente desse projeto. A gente está vendo a continuidade à frente desse propósito novo do Botafogo. Isso nos preocupa muito. Nós vamos aguardar, nós vamos observar cada passo dessa questão do Botafogo S.A., dos investidores. Mas, por enquanto, é um clube que está com o Pires na mão, entregando o futebol. Boa parte dele, com o Eduardo Lurã, parece que o Botafogo é uma filial do Tom Benci. Tudo bem. Ah, não tem dinheiro, Pedro. Ele vai fazer o quê? Mas, espera aí. O Ceará é outro clube que paga em dia. Outro clube que tem se mexido aí, tem contratado já, tem formado um time melhor que o Botafogo. O próprio Fluminense, numa disputa agora pelo Rossi, ele saiu do Vasco, está indo para o Ceará. Não preteriu, não quis Fluminense, não. Por quê? Não tem estrutura, não paga. E o Botafogo está aí, juntando aí os carros, os retalhos. Vamos ver essas apostas que estão chegando aí. Vamos ver o resultado disso tudo. O bom é o campeonato estadual, né? Mas é preocupante o cenário do Botafogo. Mas aqui nos bastidores da arquibancada, o nosso compromisso é com você, torcedor do Botafogo. Continue participando do nosso canal. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo. É um imenso prazer ter você aqui nos bastidores da arquibancada. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.